Música Quinta turma do STJ anula a decisão da justiça paranaense e permite que réu escolha advogado para o defender em julgamento de denunciação caluniosa. A quinta turma do STJ anulou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que impediu o deputado federal boca aberta do PROS de nomear um advogado para defendê-lo em julgamento. Segundo o processo, o deputado foi condenado por denunciação caluniosa. Antes do julgamento, o advogado do réu renunciou à causa e por conta disso, o desembargador relator nomeou um defensor dativo. O deputado pediu a nomeação de um novo defensor. Ele alegou que não conseguia se comunicar com o advogado nomeado, mas o pedido foi negado. O réu então constituiu um advogado por conta própria, o qual pediu vista do processo por 15 dias e por motivos médicos solicitou que o caso fosse incluído em pauta para julgamento só depois de 5 de outubro de 2018, uma sexta-feira. Sendo que a eleição em que o deputado estava concorrendo seria no domingo. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná não aceitou o pedido do novo advogado por considerar evidente o desejo de adiar o julgamento e observou que havia no processo defensor nomeado capaz de acompanhar o caso. A defesa do deputado boca aberta recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com a alegação que o acusado deve poder escolher um advogado de confiança. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o advogado queria protelar o processo para o político se eleger antes de ser condenado. Porém, o magistrado apontou que a estratégia de adiar o julgamento foi informada ao desembargador pelo próprio defensor dativo, o que demonstra quebra do sigilo profissional e ausência de confiança entre o advogado nomeado e o cliente. Por conta disso, a quinta turma aceitou o recurso e o Tribunal Estadual terá de julgar novamente a apelação contra a condenação do deputado, permitindo a prévia habilitação do advogado que ele escolheu.